Após um período longe do futebol, na segunda divisão, o Rio Negro está de volta à primeira divisão, local de onde ele não deveria ter saído, de acordo com a maioria dos amantes do futebol amazonense. Afinal de contas, historicamente, o Rio Negro, junto com o Nacional, são os grandes protagonistas do futebol aqui no nosso estado. Esse ano, o Rio Negro voltou para a primeira divisão com o técnico já no segundo jogo. O técnico saiu e aqui ao meu lado está quem assumiu essa missão de canocar o Rio Negro no caminho das vitórias, o Roberlei Assis. Foram três jogos de lá para cá, né, Roberlei? Já se percebe uma mudança na mentalidade, na entrega dos jogadores aí. Como é que está o trabalho? Eu queria que você falasse sobre isso e também sobre o próximo jogo. O time começou não muito bem, começando com a adaptação com a molecada no profissional, a responsabilidade, o peso da camisa, mas no depoimento das rodadas a equipe foi se estabilizando, foi se incorporando com a competição, com a vitória embora, fora de casa, foi um peso nas costas, então a equipe está mais leve. Contra o Princesa fizemos uma grande partida e agora a tendência é melhorar jogo a jogo. Próximo jogo aí contra o Operário? É, sábado tem um jogo na colina à tarde contra o Operário, um jogo fundamental, praticamente um jogo de seis pontos, brigando por classificação e estamos nos preparando para fazer uma boa partida. E por falar em preparação, aí a chuva nesse período dá uma atrapalhada, né Romulo? É, muita chuva, sol, a gente está aqui independente, estamos com uma equipe técnica também jovem, mas uma equipe técnica muito competente, temos o nosso Moza Carlos, tem o Leonardo Moura, tem o Mário, entendeu? Então trabalhando para que a gente possa botar o Rio Negro no seu lugar de onde nunca deveria ter saído. Fazer o convite aí para a torcida Rio Negrina? É, convidar aí a nação Rio Negrina para comparecer na colina às 16 horas no jogo Rio Negro e Operário, para dar aquela força que todos os jogos, independente de ganhando ou perdendo, a torcida gritando do início ao fim, todo mundo convidado para o jogo Rio Negro e Operário. Beleza, obrigado, bom trabalho. Isso aí, Rio Negro e Operário, sábado às 16 horas na colina. Volto com vocês. Obrigado.